Aê, boa tarde. Aí, ó. Primeiro churrasco do Boteco Mosquito 2021, hein? Agora vai começar, hein? Não conseguia fazer a live antes, mas estava apurado. Agora já vou mostrar uma qualidade aqui, hein? Muita gente de fora aqui no Boteco Mosquito. São Paulo inteiro aqui no Boteco Mosquito hoje, hein? Abraço, hein, pessoal de São Paulo. Pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul aí também. Mato Grosso. Opa! Pessoal de Lucas do Rio Verde. Nova Motu aqui, ó. Presente no Boteco Mosquito. E pessoal ali de Curitiba também, pai. Ah, aí, ó. Vamos lá. Pessoal, vamos mostrar um pouquinho de carne. Vamos chegar pra cá. Vamos mostrar as carne pra nós aí, ó. Vamos lá, aqui. Vamos lá. Aqui já. Pra nós começarmos. Aqui, vamos mostrar aquele famoso minhãozinho com bacon aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Sim, lá é minhão com bacon. Vai falando você aí, hein? Dá uma olhadinha, pessoal. Mosquito começando a live um pouquinho mais tarde hoje, né? É, um pouquinho mais tarde aqui, ó. Vamos mostrar aqui também uma palitinha de ovelha desforçada. Isso, dá licença aqui pra nós aqui, ó. Isso. Vamos mostrar aqui, ó. Uma costela Angus aqui, ó. Só mostra essa costela Angus aqui, acabou. Já trincou os ossos. Pode mais as ovelhinhas, pode levar. Eu vou, ó, vai aqui, ó. A todo o Brasil aí, ó. 2021 aí, eu tenho que começar bem. Começar aí. Olha aqui, ó, vai aqui, ó. Vai dar uma bandeja grande aqui pra nós, minhazada. Tô esperando a bandeja. Olha aqui, ó. Mosquito, vira de novo pra mostrar os ossos aí. Isso, eu vou mostrar os ossos. Vai estourando tudo aqui. Olha, olha aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Chega a arrebentar aqui, ó. Aqui, ó. Vai aqui, ó. É, muito bom aqui, ó, galera. Eixe, vai aí aqui. Caine, boa. Aqui, ó. Pega você, essa larga, isso aqui, ó. Bota a bandeja aqui de novo. Pessoal de Volta Redonda. Com o Pena Live aí, ó. Pessoal de Rio de Janeiro. Ô, Rio de Janeiro é Volta Redonda. Abraço do Mosquito aí, ó. Pessoal do Rio de Janeiro. Eixe, tá vendo aí? Aqui, ó. Vamos fazer uma picanha do alho aqui, ó. Uma picanha do alho, o moço aqui, ó. Não, não. Isso aqui, vamos, ó. Vamos pegar. Vamos abrir um copinho aqui, esse capuchão aqui, ó. É, vamos abrir um copinho aqui, ó. Pessoal. Ó, 2020 foi difícil aí pra nós, hein. Agora vamos rezar pra dias melhores, hein. 2021 só sucesso, né, Mosquito? Não, só sucesso. Começou com sucesso aqui, ó. Dá um olhar aqui, ó. Ó o copinhozinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Até gordo demais aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou tirar a gordura fora aqui, ó. Excesso de gordura aqui, vou tirar fora. Ó. Isso, agora eu vou pegar ele. Coloca no fogo um pouquinho, ó. Só pra dar uma tostada, meus amigos. Vamos, né, Dio? Aqui, ó. Vamos mostrar. Uma picanha aqui, já assando aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos com 907 pessoas já na live aí, ó. Chão de bora. Estamos mais tarde hoje, mas nada. Salve aí, Dom. Essa aí, ó. Essa aí, ó. Pessoal aqui, ó. Santa Tereza, né? Santa Terezinha do Itaipu. Santa Terezinha do Itaipu. Presente aqui no Botec Mosquito também, aí, ó. Já estamos aí pra todo o Brasil, aí, ó. Mostrando nossas qualidades de carne. Valeu, bonito. Parabéns, parabéns. Que azar, vocês estão fazendo o que lá? Aí, ó. Isso. Aí, ó. Vamos pegar essa costela aqui, ó. Deixa aí, ó. Não há de cá para levar isso aqui, ó. Dá mais carne, tu. Dá mais carne, tu. Vamos pegar mais uma outra costela aqui, ó. Vamos obelar esse filé mignon com bacon aqui, ó. Olha só. Olha que qualidade aqui esse mignonzinho com bacon. Eu vou colocar ele aqui, ó. Não, não, não. Pode ser no espeto. Isso. Vai ser mercadoria. Ô, Mosquito, tem bastante gente de fora hoje. O pessoal pediu pra aparecer lá e depois vamos mostrar, né? Ó, eu vou mostrar. Vou mostrar o pessoal de São Paulo, vou mostrar o pessoal do Rio Grande do Sul. Pessoal de Camboriú. Verdade, Camboriú. Isso aqui, ó. Chega pra cá, que é o picanha. Leva lá fora, pessoal de Baneira, Camboriú. Aqui nós assa carne e brinca com as pedras. Ovelha? Tão precisando de ovelha. Cadê as ovelhas? Aqui, ó. Que tá crua ainda. Não quer mais ovelha. Só unir de fora pra queira ganhar ovelha. Aqui, ó. Coraçãozinho, ó. Mostra pra lá. Olha os corações dele. Pega aí, piso. Mostra o coração. Não, só pra mostrar primeiro. Isso. Isso aqui tá com mil e cem pessoas agora na live. Com mil e cem pessoas na live, hein, pessoal? Aqui no Botec Mosquito. Aqui é assim, é loucura, pessoal. O Mosquito tá feliz, hein? Tem muita gente que assiste a live aqui de vocês. Então aqui hoje pra conhecer, ó, o Botec Mosquito. Ó, o pessoal saiu de Osasco, São Paulo, só pra tudo comer aqui. O pessoal saiu de Curitiba, só pra vim comer aqui. É um loucânico, mas que tem uma foto demais, tá loucânico. Aqui vão mandar um chouriço argentino, ó. Aliolio, pessoal. Tem que mandar fazer aliolio, tá? Senão não vai. Isso. Agora vão mandar mais um costela. Mais um pouquinho de aliolio. Vou pegar aqui, ó. Olha aqui a costela, pessoal. Isso. Aqui a costela. Vou filmar ela bem, viu, mano? Aqui, ó. Já vão mostrar as costelinhas do ovelho, né, pessoal? Tem mais cupim aqui. Vão mostrar os cupim aqui, ó. Vão mostrar os cupim. Só vão mostrar um pouquinho aqui, ó. O rapaz desossando o creme. Olha aqui, ó. Ele desossando aqui, ó. O juiz argentino, aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aí não, desossa aí. Ainda aí, ó. Mostra essa peça aqui, ó. Mostra essa peça aqui, ó. O pessoal de Nova Prata. Serra Gaúcha com venda lá. Olha aí, ó. Nova Prata. Serra Gaúcha. Um abraço lá pra tudo no Nova Prata. Olha só do mosquito. Olha só do Araçá também. Pessoal de Araçá. Vindo pração lá do Araçá. Pá de Juveno. Aí, ó. Olha aqui, ó. Coriço argentino. Dá uma olhada aqui. As caídas aqui, ó. Tudo em reserva aqui, ó. Já vamos colocar no fogo. O pessoal tá chegando ainda. Gosta pra comer. Vamos já mostrar os cupim. Olha aqui, ó. Pessoal, aqui vai desossar agora, ó. Com o osso, ó. Com o osso já vai desossar. Só sinta aqui um pouquinho, né? E vem pra cá. Vamos chegando lá com o mosquito na churrasqueira. Aí, agora o mosquito quer a cocerinha de ovelha aqui, ó. Chega pra cá, quer mostrar a cocerinha de ovelha. Olha aqui, ó. O que é uma cocerinha de ovelha? Ó, moço, preciso de uma pastilha, se vocês tiverem. Olha aqui, ó. Só um minutinho que eu vou pegar uma cocerinha. Deixa eu pegar mais uma caninha. Vamos passar outra, só uma minutinha. É uma churrasqueira argentina, ó. A canta aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Ainda não é bom. Viu? Aqui a picanha, ó. Olha aqui a picanha. A picanha. Olha só. Vou mostrar aqui, ó. Pode ir. Aí tá bom, pode ir. Olha aqui, ó. A ponta da casa que dá um olhada, que cai de qualidade. Mal passado. Só descascando, tá? Pode levar só descascando. E agora vamos, ó. Vamos dar um giro. Vamos dar um giro. Deixa eu só liberar essa costurinha de ovelha aqui. Vamos dar um giro já. Aqui essa picanha aqui, ó. Olha só. O pessoal aqui, saíram lá de São Paulo, barulhos de São Paulo, para vir aqui no Botec do Mosquita. Quantas pessoas já temos na live agora? Estamos com 950 pessoas na live. O pessoal de São Paulo, barulhos aí, aqui no Botec do Mosquita. O negócio é o seguinte, o Mosquita agora em 2021 era um outro time para torcer. Não era Fluminense, agora eu acho que vou torcer para o Palmeiras. Palmeiras ou São Paulo, né, tudo? Eu não sei não, né? Grêmio é o Carlos, o Santos. O Santos, pode ser o Santos, o Santos. Olha o Pelé jogando a bola ali no Santos. Olha o Pelé, né? Pelé, Neymar. Olha aqui, olha aqui. Olha isso aqui, olha. Nossa, o batalho do Brasil aí, olha. Olha o cupim aí, fica a diferença do Botec do Mosquita, o cupim mais macio do Brasil. É aqui no Botec do Mosquita, aqui, olha. Olha só, só uma coisa boa. Essa é a cerveja mais gelada, né? Essa é a cerveja mais gelada. Pessoal, fica à vontade, é bom almoço para vocês. Obrigada. Então vamos aí fora, conversar com o pessoal. O pessoal é de Osasco, está lá em cima. Vamos lá no Osasco? Lá na frente do caixa. Vamos lá, então. Vamos lá. O pessoal é de São Paulo, Osasco, de São Paulo, aqui. Saíram até lá, só para vir. Treitando, amanhã. Três horas da manhã para vir, para mostrar com a gente aqui, olha. Vamos fazer do mesmo jeito aí, olha. Agora o Mosquita vai pagar uma cerveja, aí. Vamos fazer uma coisa, olha isso, olha. Olha, olha aqui. Valeu. Muito feliz de boa. Olha em mim, que vale a pena. Pessoal de São Paulo aí, olha. Não sei que às vezes é longe, mas queria que vocês fizessem, ficassem assentando a ficar aqui no Botec Mosquita. Olha, de lá em casa, fazendo churrasca. Olha que o Botec está fichado. Sabe, né, comer um peixe, põe lá cá, hein. Vai contar oportunidade. Tomar um barato, churrasca, piche, Maria. Você é bom, né? Vai, né? Tudo é bom. Bom, eu gosto de vocês. Fica bom. Valeu, tudo é bom. Vamos lá, tudo bem? Para você também, tudo é bom. Vamos juntos aí. Valeu, pessoal. Opa, já desoi. Valeu, meu pessoal. Vem aqui, ó. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Agora estamos ao vivo para o Brasil inteiro. Já almoçaram, já? Vem lá, tem ver, irmão. Vem aqui, irmão, de Medianeira para almoçar. Olha o pessoal de Medianeira aí, ó. Medianeira é aqui sentindo a fórmula do Guarçú, pessoal. Aí, ó. Quem não conhece Medianeira, o pessoal de fora, eles sabem onde é fós. Não quer as cabelas, né, barra. Os piratas do trecho, né? Oxe, aí, ó. Abraço aí para a turma aí, ó. Valeu. Vamos chegar para cá agora, aí, ó. Vamos chegar para cá, aí, ó. Aí, agora não vai ouvir para o Brasil inteiro, entendeu? Olha, pessoal. Olha, olha, olha aqui, ó. Aqui no boteco, no mosquito, aí, ó. O mosquito, olha, já estão cobrando. A gente vai ter que ir para lá no final do mês, hein? Mas, ó, tá gravado, esperando lá. Ó, nós vamos, ó. Mas, ó, primeiro eu vou pegar o Coitiba, daí vamos descer com a Santa Catarina. Aí o bicho vai pegar, hein? Não sei não, ó. Tem que armar dinheiro para ver essa. Ah, não, cara. Olha, aqui, ó. Pessoal, já convidaram o mosquito com o mosquito, ó. A data é lancha, né, irmão? E vamos assar a Kayne lá, vamos comprar os barilhos de chão para o bicho. Vai pegar lá, hein, velho? Ó, tá gravado, hein? Tá gravado, não sei. Vamos esperando. Tá, vamos esperando, hein? Vamos esperar aí, ó. Vamos lá, pessoal. Fica à vontade, hein? Até pouco o pé, né? Ó, pé, eu mando para o coitiba. Ah, não, eu estou livre, ó. Cadê os garçãos? Os garçãos estão parados. Mas já vamos mandar um pouquinho. Fica à vontade. Isso aí. Valeu. Aqui, nós somos aqui, ó. Vamos só mostrar aqui, aí já voltou. Aqui, pessoal, picanha. Olha aqui, ó. A picanhazinha nobre, ó. Não é muito gorda, muito macia mesmo. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, moço, pega aqui você, lá. Deixa ele pegar lá, essa picanha. Olha só. Isso aí, ó. O mosquito oferece para todos vocês que estão na live, aí, ó. Agora vamos mandar essa cocelinha de ovelha aqui. Essa cocelinha de ovelha aqui é muito boa. Olha só. Olha só. Vamos pegar essa cocelinha de ovelha. Cocelinha de ovelha meio picanha, ó. Olha. Olha aí. Vamos mandar essa costela angus aqui, ó. Tá caindo o espeto aqui, ó. Ó. Ó, pessoal, chega a cair, ó. Ó, ó, ó. Chega a cair o espeto. Pode levar o espeto mesmo aqui, ó. Costela angus. Pode levar essa costela angus. Já, já, nós vamos, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos desossar do carne lá. Mas chega pra cá que eles estão desossando lá. Não vamos atrapalhar eles, não. Aqui, ó. O famoso filé mião com bacon. Só uma olhadinha desse mião com bacon. Mião com bacon e a ovelha. Falei do ovelho desossado. Chega pra cá. Vamos falar com o pessoal do Mato Grosso. Daí a gente vai encerrando já. Chega pra cá. Ó, meu gênio. Ó, meu gênio. Meu gênio número 3. Tem que ter, ó. Olha a minha filha aí, ó. Esse é meu nenê. De 19 anos, meu nenê. A outra, minha filha lá. A outra não tá aí, meu. A outra não tá aí. Ae, pessoal. Agora estamos vivos no Brasil inteiro. Entendendo a live, entendeu? Ó, pessoal aqui, ó. Pessoal do Mato Grosso. Nova Motum, né? Nova Motum, Mato Grosso. Nova Motum, Mato Grosso. Pessoal do Toredo aqui, ó. Vieram aqui, sabe, né? Comendo uma carne aí no Boteco do Mosquito. Aqui é chão. Melhor Boteco do Brasil. Melhor Boteco do Sul do Brasil. Tem, né? E tem mais uma. Eu já falei. Daqui um dia, o Mosquito também vai pra Nova Motum. Lucas de Rio Verde, que é a região. A região aí, sorriso, alta floresta. E onde chegar, vou fazer uma live e vou chamar todo mundo. Vou comprar um boi lá na fazenda lá e vou matar. Fechou. E vão comer. Boi e carneiro, fechou. Boi e carneiro, eles pegam lá, hein? E ó, Mato Grosso é um lugar de carne, hein, pessoal? A parte da carne do Boteco do Mosquito vem de Nova Andradinha, Mato Grosso. O cupim é todo lá. A picanha é de lá. O filé mião é de lá. E a costela, ambos, é de lá. Então, o resto é daqui do Toledo. Mas é isso aí. Chega pra cá, aqui é o outro. Opa! Aqui, agora, aqui é o Boteco. Aqui é só, vai, viu? Tudo certo? Bem que tá? Bem que tá bom. Ó, como é que fala, o programa lá é o Clube da Bora, né? O Clube da Bora aqui, o Mosquito da Canzinha vai lá, sabe, né? A conversa pra lá. Vai ser muito melhor. Tem que ser melhor. Vocês também. Você merece. Todo mundo, nós sofremos em 2020, nós sofremos tudo. Gente, o Boteco ficou fechado, não sei quanto tempo. Muita gente vai embora, deixa de almoçar, porque a gente tem que controlar os espaços. Isso aí prejudica todo mundo. Mas não é só o mosquito, é pra todos, entendeu? Mas aí, 2021 agora, então aí, ó. Vamos esperar que melhore as coisas, né? Infelizmente, todos funcionários nossos, perderam a vida. Certo, esse convívio aí. A churrasqueira até hoje vai ir muito. A merda da rua. Mas estamos aí. Vamos, ó, firme e forte. Vamos pra frente. É, bora lá pra frente. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Pessoal, bom almoço. Vamos mandar uma picanha pra vocês. Deixa eu ver. Ó, picanha aqui em Capixão, né? Toma conta que aqui, ó, o Zuma é do Clube da Bola, aí. O trinquete, os materiais de construção, o Leste, Maria, tá louco. Alcado, que é uma patada. E chega pra casa, aí nós vamos, ó. Vamos encerrar. Olha, eles podem ficar lá, daí. Nós vamos aqui, vamos tomar uma cerveja. O mosquito, vamos mandar o primeiro abraço pra Marli Doll. Ela é de bom princípio, aqui de Toledo mesmo. Ô, Marli Doll. Ela é de bom princípio aqui, ó. Pertinha de casa, aí, ó. Ó, um abraço aí, ó. Vem aí comer uma caininha amanhã. Vamos fazer o seguinte. O mosquito vai convidar ela e a família aí pra comer amanhã. Por conta do mosquito. Vai pagar só a bebida. É isso aí, velho. Não, não, não. Você não vem é porque não quer, né? É isso aí, ó. Olha aqui, ó. E dá uma cervejinha gelada, meu. O papai, pai. Bom, peraí, deixa eu lavar a minha mão aqui, ó. Pessoal. Logo, logo vai ter aquela live especial do mosquito, hein? Vai ter uma live especial do mosquito. A gente vai fazer um evento, fazendo uma live, mostrando tudo o que nós temos de melhor na nossa região, mostrando as ovelhas que o mosquito tá batendo, o boi que o mosquito tá batendo. Isso é o vivo, hein? Isso é o vivo, mas sim, sim. Mostrando, costela, fogo de chão, nós vamos fazer na hora, porco no reto e assando. Vamos fazer, como é que fala? Porco no forno, churrasco daquele sistema antigo. Esse, Maria, deixa eu ver. 2021, tem que tomar uma, né? Pessoal, isso aqui é uma cerveja, certo? O mosquito, motivo de saúde, tá tomando essa. Isso aqui é a mesma coisa que no baile, tá saindo com a irmã a noite inteira. Não tem graça nenhuma, né? Adianta, sabe? O que é bom é a tortura, e você não consegue ficar dando o que é o que é o que é. Só que é o seguinte, tem que cuidar da saúde, né? A saúde em primeiro lugar. Pessoal, amanhã é domingo, aí vamos fazer uma churrasca bem caprichada, aquele boté de mosquito. E vamos caprichar, que vocês merecem uma churrasca de verdade, sabe? Uma churrasca forte. Aí, vamos se falando, e, sabe, tomar uma cevichinha gelada, com a tia vida, sabe? Essas coisas, putz. Pessoal, um forte abraço pra vocês. O mosquito espera vocês amanhã, meio dia em ponto, pra fazer aquela livezinha caprichada. Valeu, um abraço pro mosquito!